Patrícia Poeta não volta para o encontro? Bom dia, companhia, fracassou? Cadê as crianças? Por que a Globo reprisa tantas novelas? É crise? Vanuti Responde está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Vanuti Responde dessa semana. Você viu, tem muito assunto polêmico por aí. Continua toda essa história do encontro. Acho que o Manuel Soares agora sai do foco. Tem uma outra situação envolvendo o encontro. Nós vamos conversar sobre isso no episódio desta semana. Você sabe que o Vanuti Responde é feito com as suas perguntas. Essa semana trouxe perguntas que chegaram ali no meu Instagram. Abri a caixinha de perguntas, respondi algumas por lá. Outras vieram para cá. E a gente vai falar sobre televisão a partir do seu olhar. Claro que antes dessas perguntas, dessas respostas, não deixa de se inscrever aqui no canal. Se você ainda não fez isso, se inscreva. Curta este vídeo, curta outros vídeos, compartilhe este e outros vídeos com seus amigos. Faça o assunto televisão, televisão com credibilidade, chegar ao maior número de pessoas possíveis. E sabe o que é o melhor? Assistindo o sininho. Toda vez que tiver um conteúdo novo aqui, o sininho vai tocar e você vai assistir algo com credibilidade, com informação checada. Porque aqui, assim, a gente checa todas as informações para falar com você sobre televisão. Bom, vamos lá. Vamos ao Vanuti Responde dessa semana. Tem muitas perguntas, como eu disse. A primeira delas é da Driva Alejo. E ela diz, Por que a Globo está reprisando tantas novelas? Até de madrugada. Olha, Adri, você sabe que essa é uma estratégia boa, né? Primeiro porque põe ali dramaturgia. A dramaturgia costuma funcionar. No período da tarde, resolveu ali uma boa parte da dor de cabeça da Globo. Mas, na hora que você olha essa dramaturgia com reprise na madrugada, isso significa que é economia, né? Porque na hora que você vê, você tem, no período da tarde, duas novelas sendo reprisadas. Uma que eles sabem que é aquela edição especial, Mulheres de Areia. Outro, Vale a Pena Ver de Novo, Mulheres Apaixonadas. E no meio, um filme. Ou seja, a tarde saiu muito barata para a Rede Globo. E lá no início da madrugada, eles colocam lá o Vai na Fé. E depois, o Vai Que Cola. Que não deixa de ser uma reprise. Porque já foi exibido lá no Multishow. E aí, se você olhar o horário nobre também, ele é feito basicamente por reprises, né? Encantados. Foi um grande sucesso no Globoplay. Você tem aruanas que vem do Globoplay. Você tem várias produções que passaram pelo Globoplay, já foram exibidas, já foram comercializadas ali e voltam para a grade da Rede Globo. É uma forma de otimizar custos, né? De você usar o mesmo produto em várias plataformas e desta maneira conseguir diluir custos. De uma outra forma também, tem menos produção para a TV aberta, né? E daqui a pouco, a Globo vai precisar entender que existem produtos que são para plataformas digitais e outras para a TV aberta. E nem sempre dá para ter essa comunicação como tem acontecido aí recentemente. A da... Uma próxima reprise que vem aí é Todas as Flores, né? A novela foi um sucesso no Globoplay e agora deve chegar aí na... Entre esse segundo semestre, início do ano que vem, chega no horário, aquele horário das 11 horas, porque é uma novela assim, mais forte. Vamos a mais uma pergunta? Essa pergunta é do William Almeida e ele quer saber... Não veremos mais na TV os famosos 40 pontos? Olha, William, é muito difícil a gente chegar agora nesse patamar dos 40 pontos, por vários fatores. Primeiro deles, está tudo muito diluído, né? E entrou a plataforma digital, o streaming nessa medição, que fica com 20% do público do horário. Então já tira uma boa parcela disso. Vou dar um exemplo, né? Terra e Paixão, que todo mundo reclama, fala que não tem muita repercussão, que as redes sociais não falam tanto da novela, ela tem 40% de share. Essa semana, com os capítulos de virada aí, bateu em 44,9% de share em São Paulo. O que é bastante, né? Se a gente for pensar, é muita audiência, né? Tem praticamente metade dos televisores ligados, sintonizados na novela. E não vai passar daí. Porque na concorrência, hoje, você tem as produções do digital ali, né? Com 20, 20 e poucos por cento no horário nobre. Aí tem Record, tem SBT, tem Band, tem RedeTV, tem outras emissoras ali, também tirando a atenção do telespectador. Hoje a gente tem uma oferta muito grande de conteúdo. E essa oferta muito grande de conteúdo vai fazer com que cada vez a gente pulverize ainda mais essa audiência. E as emissoras terão que trabalhar de uma outra forma. E os anunciantes terão que entender que os famosos 40 pontos nunca mais serão reprisados, serão vistos novamente em dramaturgia. Num outro evento, se enxerga, talvez sinal de capítulo, se a novela tiver muito, for um grande sucesso. Enxergaço em eventos ao vivo, final de Copa, final de Olimpíada. Aí sim, talvez chegue nesses anos. Mas hoje, com dramaturgia, está tudo muito diluído. Vamos a mais uma pergunta. Essa pergunta é do Nelsinho Ollier. Olha, Nelsinho, você sabe que quando o Boninho coloca assim, ele já tem uma ideia. Aí ele quer sentir mais ou menos o que o povo está falando aí sobre a transmissão do Carnaval para trazer isso depois para a tela. Mas ele já deve ter uma ideia. Realmente, quando a gente olha ali a transmissão do Carnaval, precisa mudar. A gente acha tudo aquilo muito previsível. E acaba se arrastando. E o que acontece? A primeira escola tem uma boa audiência, a segunda também. E depois tudo aquilo se repete muito. A narrativa é sempre a mesma. Tem ali o desfile, tem as rodadas de repórteres ali, muitos comentaristas. E agora acrescentaram essas entrevistas em estúdio. Acho que precisa de algo a mais. Acho que precisa de algo que seja um pouco mais de show. Agora, também, não dá para tirar o peso da informação ali. E colocar muito show, você desvia um pouco a atenção do show principal, que é o desfile das escolas de samba. Então, é necessário achar ali um ponto de equilíbrio. Mas boa parte dessas novidades, elas estarão em tecnologia. Aposte nisso. Boa parte dessas novidades em tecnologia. Boninho adora tecnologia. Boninho adora novas dinâmicas. Vamos ver o que vem por aí. Tem mais uma pergunta? É do André Luiz e ele quer saber. Banuti, o Bom Dia e Companhia fracassou. O SBT perdeu as crianças de vez? Olha, André, eu acho pesado falar que o Bom Dia e Companhia fracassou só com uma semana de exibição. O fato é que ainda não deu, não atendeu as expectativas dos executivos do SBT. Os executivos do SBT acreditavam que teria a capacidade de puxar ali a audiência do público infantil que estava ali em férias. E isso não aconteceu em parte. Hoje em dia se consolidou, passou, deu para ver ali que durante a semana a Record cresceu no período da manhã. Havia um embate ali de informação com informação e as duas emissoras muito equilibradas. E com a volta do Bom Dia e Companhia, a Record passou novamente. Agora, vai até o final de julho, né? Pelo menos era o previsto até o final de julho. Vamos tentar entender o que vem essa semana. Mas o fato também é que realmente não tinha mais ali a programação infantil. E quando você deixa de exigir numa programação infantil, mesmo que você chame, que você faça uma grande repercussão na mídia, como aconteceu, nos sites especializados, todo mundo falando ó, tá voltando o Bom Dia e Companhia, férias escolares, muitas chamadas no SBT, aquele público já se acostumou de uma outra forma, né? E ao mesmo tempo, a gente vê que os canais por assinatura ligados ao público infantil investiram bastante para esse período de férias. A própria TV Cultura investiu bastante para esse período de férias e a cultura está com uma grade consolidada infantil ali. Porque mantém este hábito. Porque virou referência para pais, mães, para as pessoas que estão ali perto de crianças e as crianças acabam assistindo essa programação. Então vai levar um tempo, sim, para recuperar. Agora, o que é que eu já ouvi lá nos bastidores do SBT? Que era realmente um projeto só para as férias. Testar ali alguma coisinha, tentar entender esse telespectador, porque a ideia é ter produtos ali que possam ser comercializados. Ter produtos ali que possam ser oferecidos ao mercado publicitário para trazer retorno. Então, não descarte ali a chegada de uma revista eletrônica. Não digo para agora, não. Mas aí, para ainda alguns meses, uma boa revista eletrônica, com credibilidade, para concorrer com hoje em dia, para pegar este público que quer uma informação não tão apelativa, não tão com essa pegada policial ou só por polêmica por polêmica. Tem informação também com qualidade. Vamos a mais uma pergunta aqui do Vanuti Responde. Essa é da Tila Tizian Moreira. Patrícia Poeta corre o risco de sair do encontro? Olha, Tila, essa é uma pergunta muito polêmica nesta semana aqui, que foi a primeira semana das férias da Patrícia Poeta, sem o Manuel Soares na Globo. A poeira começou a sentar na demissão do Manuel Soares. No final da semana, já não estava se falando tanto dele, mas aí já se falava de uma outra realidade para a Patrícia Poeta, que é o carisma, né, ali dessa dupla, né, da Tati e da Valéria, que as duas conquistaram o telespectador. E mostraram, sim, que é possível, com muita simpatia, com sorriso, com alegria, com uma coisa mais leve, levar um programa de informação como é o encontro, né. Nessa semana, a sensação que deu nessa primeira semana foi que o telespectador respirou um pouquinho, e o programa estava mais leve, estava mais gostoso de assistir. Talvez até por toda essa carga que vinha, né, essa guerra fria que existia ali, não só nos bastidores da Globo, como na mídia, né. Todo mundo falava da crise, né, que Patrícia Corta, Manuel Soares, Manuel Soares, não sei o que lá, enfim, tirou isso, parece que aliviou, né, a Globo, e foi uma grata surpresa para a Globo, porque a Tati Machado, por exemplo, já conquistou até o mercado publicitário, já teve agência, já teve anunciante que procurou a Rede Globo justamente para ver quais são as possibilidades comerciais com ela. E olha que legal que é isso, né, uma colaboradora que vinha ali para falar de entretenimento, do Big Brother, das novelas, do mundo das celebridades, que conquista o seu espaço como âncora. Isso é muito legal. E a Valéria traz uma representatividade tão gostosa, um jeito de trazer todos os assuntos necessários para um encontro com mais leveza. Essa é uma grande lição para os diretores da Globo. Essa é uma grande lição para todos os executivos das emissoras de TV. A gente sempre acha que o que vai dar audiência é polêmica. É você ter um apresentador, um apresentador muito forte, polêmico, que xingue, que brigue, que fale alto. Mas muitas vezes a leveza é o que conquista o telespectador, porque talvez as pessoas estejam cansadas de tudo isso. Eu não estou falando que a Patrícia é uma apresentadora pesada. Não. Ela tem a leveza do entretenimento ali. Mas talvez precise conquistar um pouco mais o telespectador. Está mais disposta, está mais próxima, está mais... A Tati tem isso, né? As duas ali, a Tati e a Valéria, elas parecem muito gente como a gente que está ali em casa assistindo televisão, assistindo televisão com a gente, e não fazendo televisão para a gente. Aliás, esse é um grande segredo do sucesso hoje em dia, dos principais programas. Programa de auditório, por exemplo, você não faz mais para o telespectador ou com a participação do auditório ali. Você faz no auditório. Você faz com o auditório. Você faz com o seu telespectador. Esta é a diferença da televisão moderna. A televisão moderna, qualquer apresentador hoje que queira estar, que queira fazer sucesso, que queira estar no vídeo, precisa pensar muito bem nisso. Tem que estar junto do telespectador. Problemão para a Patrícia Poeta? Talvez um problemão para a Patrícia Poeta. Vai ter que voltar, coitada das férias, está lá nas férias, sossegada, tendo que ouvir, putz, aquela dupla é melhor, Patrícia perdeu o lugar, a Patrícia não vai voltar, a Patrícia está desempregada. Tudo isso, tudo isso, vai aparecer aí nos próximos dias. Mas a Patrícia está garantida sim. no encontro, a Globo vai pensar em novos caminhos aí para a Tati, para a Valéria. Elas ganharam, conquistaram um espaço importante. Foi bom, foi bom para mostrar para todo mundo que existem bons profissionais o tempo todo na televisão. Mas a Patrícia pode voltar das férias tranquila. E eu acho que agora o telespectador também precisa dar um voto de confiança para todo mundo. A gente também precisa, e aí eu falo a gente como telespectador e também como produtor de conteúdo, como site, como pessoa profissional que fala sobre televisão. A gente precisa se desarmar um pouquinho, porque nos últimos meses a gente viu aí, não era uma campanha, mas era uma forma de explorar o tempo todo esse assunto atrás de cliques, atrás de likes, atrás de bons resultados. E está na hora da gente que fala sobre televisão pensar que o clique também pode vir com a leveza da Tati e da Valéria. Bom, o Vanante Responde dessa semana fica por aqui. Você já sabe, a gente aqui fala sobre televisão a partir do seu olhar. Então, mande as perguntas, comente nos vídeos, vou interagir cada vez mais com vocês aí. Realmente é muita coisa, né, gente? Tem o site, tem o canal, tem a TV, tem um monte de coisa aí. Deem umas novidades, vou contar para vocês aí. Me sigam nas redes sociais, que aos poucos vou contando essas novidades aí para vocês, mas o fato é que é fundamental que você faça inscrição aqui, que você compartilhe este vídeo, outros vídeos, que dê like neste vídeo aqui e principalmente acione o sininho A. Conte para os seus amigos, tenha um novo espaço aqui no YouTube para a gente falar sobre televisão. Eu encontro você num próximo episódio, num próximo vídeo sempre por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.